E mais uma vez estamos aqui para comer o cu do japonês, cara, eu não tenho o mínimo de seriedade mesmo né cara, é impressionante, tô aqui mais uma vez com esse plano de fundo da biblioteca de Alexandria modelada 3D, porque eu sou nerdola né, vocês sabem que eu sou nerdola pra um caralho, e eu vivo pra ler livros. Mas enfim, eu vou continuar um pouquinho aqui, à medida do possível né, com comentários sobre aquele podcast lá do João Carvalho e do Ian Neves, eu fiz alguns comentários sobre as falas iniciais deles, e depois eles vão pra leitura de blog posts do IMB, tipo uma aposta né, quem morre lê um blog post do IMB. Aliás, eu acho interessante a gente fazer isso mano, fazer um campeonato com a trupa e que quem morre lê um texto do PCO ou da Carta Capital, uma matéria da Carta Capital. É uma ótima ideia, a gente tem que copiar os comunistas nisso daí. Mas enfim, o João Carvalho né, o MS Barney começa falando que tá ouvindo TechDeath, que ao menos ele tem um bom gosto musical né, um grande abraço pro meu filho Marco também, que é amante de TechDeath. Logo de início já entra no problema de afirmar que leu tudo né, o ônus da prova é dele e a bibliografia, listar de autores e controvérsias é extensa o suficiente pra durar uma vida né. Como eu já falei no comentário inicial, somente pra não dar merda, que eu falo relativamente meio alto. Não conseguiria nem entender o que é Capital Heterogêneo ou ler o Pure Theory of Capital, quem dirá falar sobre a controvérsia do processo de mercado. Sobre a praxiologia CA histórica né, eu acho que eu já comentei um pouco por cima no vídeo passado, falando né, do teoria e história. Aí a teoria é geral pra se adequar as particularidades do evento específico que ela vai analisar, dos eventos específicos. E a história registra a evolução das civilizações humanas permeadas por organizações complexas e teorias concorrentes para a interpretação dos fatos históricos, podendo ocultar convenientemente fontes primárias que desfavoreçam a narrativa. E também pode simplesmente mentir. Assim como respaldar teoria geral de fenômenos de complexidade organizada, como sociais, em eventos específicos, é fazer um salto indutivo e, portanto, entra no problema da indução de rilma. E aqui também tem aquela questão da desconsideração da antinomia entre generalidade e mutabilidade. Menino Lenin falou para ler os economistas liberais para poder criticá-los. Perfeitamente cabível. E o Yuri Maltsev fazia isso na URSS, perdeu o debate do cálculo econômico pro Mises, depois de revoltar vários outros liberais, e acabou se tornando economista austríaco e escreveu o prefácio do problema do cálculo econômico. Não está errado e Marx fez isso com os economistas clássicos e com vários outros que ele assumia criticamente partes positivas da teoria dele, coisa que o Mário também faz. Mas apresentaram... Ah, tá. O único livro citado foi um panfleto militante ANCAP do Rothbard, equivalente a um liberal que lê apenas o Manifesto Comunista para dizer que Marx é um mau escritor. Perfeitamente colocado. E tem um meme aqui. Deixa eu ver se eu pego a edição que eu fiz. Salvar logo isso daqui, né? Ai, gente, esse vídeo vai ficar muito mal produzido, cara. É foda. É bom a gente rir desses caras, porque não tem jeito mesmo. Aqui, ó. MS Barney, nós lemos os liberais para refutar depois. Comunista lendo liberais e manual básico de economia de universidade. Tô lendo esse livro do Manquil. Que porra, cara. Puta, livrinho ruim. Terrível ser obrigado a ler isso. Nunca vi tanta baboseira liberaloide por metro quadrado. Manquil é neokinesiano e intervencionista de falhas de mercado. Grandes críticas. O cara é PHD e não sabe o que é comunismo. Não vai se fuder, Manquil. Te odeio. Se pistolou com o princípio 6, né? Que os mercados são geralmente uma boa forma de organizar atividade econômica. Ler Manquil vai ser um puta desafio. Aí aqui tá o Manquil falando que o governo redistribui a renda dos ricos para os pobres. E ele reduz a recompensa do trabalho árduo, né? Aí aqui pode falar que o empreendedor não trabalha, né? O empresário não trabalha, né? Mas aqui também o mérito estaria no valor trabalho. E aí a gente entra na controvérsia da teoria de valor, né? Que o Manquil, como um economista moderno, ele entende que o valor é subjetivo, né? Mas aqui realmente eu acho que ficou meio mal colocado mesmo. Mas sim, você gera desincentivo ao investimento produtivo, né? Desincentivo à produtividade. Aí, Gustavo Machado refutando o cálculo econômico usando as seis lições, que não é o livro que o Mises fala sobre isso. Sem entender a regra de igualar a quantidade ofertada e demandada para determinar o equilíbrio de mercado, o seu preço e quantidade. É, na verdade, né? Você substituiria o preço na função da quantidade, né? E aí você acharia o preço que igualaria a quantidade ofertada com a demandada. Resolvendo as equações simultâneas. Claro que isso daí no modelo neoclássico é problemático. E tem várias suposições simplificadoras extremamente absurdas da realidade, mas existe uma regra muito clara para determinar o preço de equilíbrio que o Gustavo Machado não entendeu. Humberto Matos levantando... Ah, é ele. Acho que ele até falou que o Marshall era austríaco. Falou umas coisas absurdas. Humberto Matos levantando o autor revoltado nação humana e pelo JHS, né? Que é o Ressus Huerta de Soto, né? No Socialismo, Cálculo Econômico em Função Empresarial. Na verdade, o problema desses autores é que eles não entenderam a natureza do problema do cálculo econômico quando eles tentaram usar a similitude formal com os modelos neoclássicos. João Carvalho dizendo que leu todos os livros sem enumerar um único livro. E Ian cita um panfleto equivalente ao Manifesto Comunista para Desqualificar o Rothbard. Então, a diferença entre expectativa e qualidade. Tá bom. Ah, é. Aí eles começaram a falar sobre o Bitcoin. Que, primeiro, também não é... O Bitcoin... A validade do Bitcoin como uma moeda ou não, ela nem é... Consenso entre austríacos. Em primeiro lugar. Uma coisa mais uncap. Tudo bem que o Hayek tem lá desestatização do dinheiro, mas tem economista austríaco que é Gold Buggy, tipo o Peter Skiff, tá ligado? Mas aí também eles dão um argumento bem nojento, né? Primeiro que o Bitcoin não está numa etapa propícia à monetarização. Primeiro, porque a volatilidade absoluta, mesmo que ela se mantenha inalterada e seja alta, ela tende a ser menos significante quando o valor em absoluto do Bitcoin cresce. Só que o Bitcoin só cresce a longo prazo e ele está num mercado bearish, de fato. Num mercado pessimista. Mas ainda assim ele está se mantendo com valor alto e acredito até que ele vai cair mais, viu? Abaixo dos 18 mil dólares por unidade. Porque o cenário macro ainda assim mal começou a recessão. E a gente está num ciclo de alta de taxas de juros para conter a inflação dos países que está deixando mais lucrativo, né? E eu acho que eu até anotei isso. Investir na renda fixa, né? Já que a taxa de juros está alta e o retorno é até certo ponto garantido, né? Porque o Estado tem uma piramidona financeira que ele vai emitir mais títulos para pagar títulos que ele não tem a solvência, né? Então ele simplesmente vai ciclando. Não é ciclando, você vai rolando a dívida pública. Você vai renovando os títulos no mercado. E aí ele depende que tenha um próximo comprador, né? É basicamente uma pirâmide financeira, mas as pessoas têm uma certa segurança nisso daí. Então por isso você não vai colocar num mercado volátil, né? Mas tudo bem, o mercado está bearish, como no todo mercado global. É um mercado volátil, mais volátil dos mercados. É o aumento das taxas de juros para conter a inflação. Inflação é causada por políticas de expansão do consumo e políticas assistencialistas. E as restrições à produção causadas pelo isolamento, que como a estrutura de capital é interligada... Minha mãe vai me matar. Quando você para a produção, leva tempo para atingir o mesmo nível de produto anterior. E com o isolamento, algumas firmas tiveram que fechar, porque elas não tinham como manter os custos, principalmente os custos do imóvel. E por conta disso, a capacidade produtiva em geral já foi deteriorada. Até porque também, aí entraria um pouco mais na estrutura de capital complexa. Eu teria que explicar o que eu explico na aula de TAC, que é o seguinte. Quando você tem um aumento do consumo de curto prazo e a queda artificial nas taxas de juros, você tem um aumento da duração dos investimentos mais do que os recursos distribuídos ao longo da cadeia de produção permitem. Então, você tem uma alocação de recursos insustentável dentro do atual nível de poupança não monetária. E isso vai gerar um efeito zanfona na economia, que é basicamente o ciclo econômico. Eu fiz uma simplificação bem, 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 bem esdrúxula, que é a teoria do capital e a teoria do ciclo econômico. Então, o aumento, o ciclo de alta na taxa de juros torna mais atrativo investir na renda fixa. Ou seja, os dois são ignorantes de macroeconomia básica. Quanto a El Salvador, o país tentou colocar a cripto como moeda de curso legal forçado, sem que sua volatilidade relativa fosse suficientemente estável. Mas é claro que não vai ser uma boa unidade de conta nesse estágio. Além dos pagamentos serem convertidos para moeda fiduciária no ato de compra. E o Bitcoin é o ativo fracassado que está há 10 anos em tendência de alta. Já inicia com uma confusão entre libertarianismo e escola de pensamento econômico, e ainda não houve nenhuma referência bibliográfica que endosse que João tenha lido toda a bibliografia. Falaram que as contas matemáticas do Bitcoin, no caso, os algoritmos de criptografia, são inúteis, mas são criptografias que asseguram a validade das transações e impedem ataques e introduções de blocos ilegítimos. A rede que clonem o ativo. Demonstraram o desconhecimento da tecnologia da blockchain usada no Bitcoin. E é aquela galera que vai criticar o projeto e não lê nenhum odd paper para saber como funciona. Usar o exemplo de El Salvador como uma refutação inquestionável é uma simplificação forçada do fenômeno economia. É lógico. Porque a gente tem que fazer uma análise propriamente do caso e não simplesmente aceitar decoradamente algo que aparentemente reforce o nosso viés de confirmação. Isso daí é o mínimo de honestidade intelectual. Coisa que esses caras não têm. Depois reclamam de quem faz espantalho de socialista. Aí eu fiz um comentário maldoso porque eu sou um imbecil falando Ah, e o Ian mexe no cabelo para falar com o MS Barney, igual a mulher dando em cima de um cara que ela gosta. Ele deve estar excitado. É um comentário completamente desnecessário. Mas é porque eu sou macaco mesmo. Eu não me contenho, né? Vou fazer um ad hominemzinho, né? Nem ad hominem, é só uma zoeira, né? A de hominem seria se o meu argumento dependesse disso. Sobre o capitalismo tardio. Entre o velho problema conceitual do que é capitalismo. Temos economias mistas, de macroeconomias fortemente influenciadas por modelos intervencionistas. Seja desenvolvimentista, seja keynesiano, seja de teoria monetária moderna ou qualquer outra coisa. E Marx via qualquer intervenção como um retrocesso no fluxo evolutivo dos sistemas econômicos. Quer o capitalismo caia para gerar o socialismo ou ele caia para dar origem a um sistema econômico. A gente não sabe o que é, se é que vai ser um sistema econômico. O único livro citado continua sendo a Anatomia do Estado, continua sendo problemático. O que se quer é sobre teoria econômica da escola austríaca. E depois eles seguem para ler o blog post do IMB. A descrição do vídeo não tem referências bibliográficas. É lógico, né? Os caras não são acadêmicos. São militantes. E já deixam claro logo no começo do vídeo. E eu vou parar por aqui por encanto. Porque blog posts do IMB não tem rigor e cada artigo já rende ao menos meia hora de comentários com estimativas conservadoras. O livro da história da União Soviética está na minha lista de compras. É uma bela edição. Realmente é um livro interessante para se ler. Bom, eu acho que isso daqui... Eu não sei se vou ter muitas mais considerações sobre isso. Eu acho que rende uns bons comentários posteriormente. Mas é isso. Essas são as minhas considerações sobre a grande bibliografia lida de escola austríaca do João Carvalho. E o vídeo anterior já complementa bem o que eu estava falando. Citando os livros do que muito provavelmente ele não leu. De escola austríaca. E um do Mário Ferreira dos Santos. Que é mais a questão das antinomias. Que o Mário tem a questão da filosofia concreta. Mas eu não vou entrar muito nos detalhes filosóficos. Mais a questão econômica mesmo. Tá bom? Forte abraço.